Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de pós-jogo Coxa Nautas. Curitiba hoje no Couto Pereira empatou em 3x3 a partida de ida da Copa do Brasil. E a gente está aqui já reunido para... O pessoal falando aí, vai aparecer tudo o que estão falando. E a gente está aqui reunido para falar sobre esse empate do Curitiba na partida de ida. E teremos mais uma pedreira na partida de volta. Curitiba fez três gols, mas tomou três gols. E vamos falar tudo sobre essa partida agora na live Coxa Nautas de pós-jogo que está começando agora. E você é muito bem-vindo para acompanhar conosco. É isso aí, estamos de volta agora com a live começando. Você é muito bem-vindo, já deixa o seu comentário aqui para participar conosco. Você que está chegando do Couto Pereira, chegando em casa e cabeça quente por esse empate, né? Porque a gente queria uma vitória, obviamente. Mas a gente vai falar todos os aspectos positivos e negativos dessa partida. Vou mudar até a câmera ali, porque o João está ali pegando um cafezinho ali. O meu cunhado está aqui hoje, está servindo um cafezinho para o João. O João não é fácil, não, cara. O João é... Eu estou tomando água. Tomando água, sei. Mas é isso, gente. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Deixem seus comentários. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem lançado conteúdos quase diários no nosso canal. Temos o programa 12h10, 19h9, com as notícias do Curitiba de uma forma curta para você. Temos nas nossas lives que agora voltamos com tudo. Ontem pré-jogo, hoje já o pós-jogo. Daqui a pouco já tem jogo de novo. E a gente está sempre trazendo as informações e a nossa opinião também para vocês. E eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo Noro, que está ali querendo falar sobre esse jogo. Ricardo, você esteve lá no Couto Pereira e foi um jogo emocionante. Foi um jogo difícil, mas não foi aquilo que a gente queria, o resultado. Boa noite. Salve, Marcelo. Salve a todo mundo que está acompanhando a gente. Salve aos meus amigos aqui, Fernando, Kevin, João, Julião. Cara, não foi realmente o que a gente queria. Queríamos a vitória. Queríamos uma boa vitória hoje contra o Sport. Infelizmente, Curitiba cometeu falhas, né? Que já vem sendo recorrentes aí nessa temporada. Mais uma vez, o sistema defensivo deu bobeira. E se não fosse o Aleph Manga? Eu ia iniciar a live dizendo que só Manga salva. E o Curitiba está assim. Já tinha sido contra o Criciúma, quando o Manga acertou um lindo sem pulo. O Manga novamente acertou outro lindo sem pulo. Fez um outro golaço. E se não fosse o Aleph Manga, o Curitiba sairia derrotado na noite de hoje no Couto Pereira. A gente vai falar tudo sobre essa partida. Mas ficou realmente aquela sensação de que o resultado poderia ter sido diferente. E o Curitiba poderia ter saído com a vitória hoje do Couto, Marcelo. É isso aí, é isso aí, Ricardo. Já dando as boas-vindas ao João, o dono da lancha, que está aqui. Tomou seu cafezinho já, João? Está tudo certo? Está tudo certo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Resuma aí a sua noite de Couto Pereira. Tarde, noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Como o Honório falou, poderia ter sido melhor. Mas poderia ter sido pior também. Então, eu acho que o empate hoje, pelo que o Curitiba jogou, coube certinho. Claro que a gente queria a vitória. Mas o empate, eu acho que foi melhor do que uma derrota. O time, gostei do desempenho do time em alguns momentos do jogo. Isso nós vamos falar depois. Mas, claro, não fiquei satisfeito. Mas, ok. 3x3, o jogo está em aberto. A gente buscou. O Curitiba buscou sempre os gols, o empate, a virada. E está bom. E, por pouco, poderia ter sido épico se o Curitiba, a virada que a gente conquistou, mas foi anulado, se acontecesse, realmente a gente ia estar aqui com outro humor. Você vê como são detalhes, né? Verdade. Então, não é só analisar o resultado, né? Porque, claro, a gente sempre vai analisar o resultado também, que é o que a gente queria, uma vitória. De preferência tranquila hoje, o que não aconteceu nem a vitória e muito menos o tranquilo. Mas temos aí mais 90 minutos lá em Recife para continuar essa partida, né? Dois jogos. Kervin, boa noite. Bem-vindo a mais uma live de pós-jogo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Eu acho que foi um jogo marcado por muitos erros defensivos das duas equipes. Erros coletivos, erros individuais, que culminaram no placar mais elástico. Geralmente, um placar elástico acontece quando as defesas não vão bem. E foi o caso hoje. Se você pegar o jogo inteiro, você vai lembrar de poucos lances de ataque ou chances claras de gol que não foram gol. Foram muito poucos. Mas nesse jogo agressivo, vamos chamar assim, eu concordo com você, João. Eu acho que poderia ter sido pior. Porque se o Sport fez os gols deles em jogadas mais trabalhadas, em jogadas com mérito coletivo, a gente dependeu de um jogador hoje. Foi a Lefman. E depois tivemos aquele pênalti que caiu do céu no momento certo. E ali sim o Curitiba começou a pressionar o Sport, por muito pouco não virou. Como você disse, eu concordo plenamente. Tipo, foi ruim o empate? Foi ruim. Mas poderia ser pior. Marcelo, só para complementar esse comentário do Kervin, que realmente a gente dependeu de um jogador apenas. Foi difícil, e eu vou colocar no ar agora, para a gente decidir, juntamente com o torcedor que está acompanhando a gente, quem foi o craque BRBet do Curitiba na partida de hoje? A Lefmanga. Para não colocar, a gente até brincou, saindo do Couto Pereira, que as opções seriam Alef, Manga, Mangalove e Alefmanga. Porque foi difícil achar três jogadores para compor a enquete. O Manga é unanimidade e deve ganhar, com certeza, o craque BRBet da partida de hoje. Mas, realmente, o Curitiba vem muito dependente do Alefmanga, nos últimos jogos. O Manga que, individualmente, vem sendo o principal destaque da equipe. E me decepcionou um pouquinho o fato do que o Curitiba ficou 30 dias treinando. Eu até vi uma certa evolução do meio para frente. Achei que o meio teve muito mais mobilidade hoje. Gostei do trio de volantes. A gente vai falar sobre isso também. Agora, o sistema defensivo do Curitiba foi uma lástima. E eu, assim, eu quero depois entrar no tópico Bruno Viana, porque a gente tem que comentar sobre esse jogador. Não podemos deixar passar batido isso. Agora, o Kusevich não fez uma boa partida. Nathanael fez uma partida muito abaixo também. E o Vitor Luiz fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo falhou também. Tanto que a jogada do terceiro, do gol de empate do Sport, foi pelo lado esquerdo. Começou, desculpe, pelo lado direito ofensivo, o lado esquerdo da defesa do Curitiba. Então, assim, o sistema defensivo do Curitiba, ele precisa ser consertado com urgência. Nós temos um campeonato brasileiro pela frente. onde nós pegaremos equipes muito difíceis, a começar pelo Flamengo no domingo. E eu fico com um temor muito grande em ver o Curitiba entrar no campeonato brasileiro com uma defesa que toma três gols dentro de casa. O Curitiba, dentro de casa, ele tinha que ser soberano, ele tinha que se impor. Ele não pode jamais, com todo o respeito ao Sport, que é uma equipe que vem fazer uma boa temporada. Mas o Curitiba jamais pode tomar três gols dentro de casa do Sport. Então, o seu Antônio Oliveira, que hoje, mais uma vez, foi muito criticado pelo torcedor Alviverde, durante a partida e após a partida também, eu não vi evolução nenhuma defensiva da equipe. E se ele não ajustar esse sistema defensivo, o Curitiba corre o risco de passar pelo mesmo problema que teve em 2022, quando nós tivemos uma das defesas mais vazadas do campeonato brasileiro. E o que me causa ainda uma preocupação ainda maior é o fato de que o Curitiba investiu muito dinheiro para trazer sua dupla de zaga. Então, são coisas que o treinador Alviverde precisa urgente repensar. A janela fecha dia 20, o Curitiba tem aí oito dias para contratar. E pelo que a gente viu hoje, é necessário com urgência um lateral direito. O Nathanael é um ativo do clube, é um menino novo, é um jogador de qualidade. Mas o Nathanael não tem sombra hoje. E se o Curitiba não contratar um lateral direito, a gente vai capengar. A questão da zaga, a gente vai falar nisso também. Não dá mais para o Bruno Viana, pelo menos nesse momento, continuar sendo escalado. O Bruno Viana é um ativo do Curitiba. O Bruno Viana precisa sair do time titular, porque senão vai ser queimado. O torcedor do Curitiba, você veja que coisa, né? Passaram-se 30 dias após o jogo contra o Criciúma, e o Bruno Viana foi vaiado novamente no Couto Pereira. Eu não concordo com as vaias durante a partida. Eu acho que isso é um erro do torcedor. Agora, entendo também o fato do torcedor estar com o saco cheio. Então, a diretoria do Curitiba aqui, se quer preservar um ativo do clube, que chegue no treinador e olha, tem o Jean Pedroso, que é zagueiro da seleção sub-20, tem o Chancellor, e vou dizer mais, muito se criticava o Chancellor, e ele não vinha tão mal quanto o Bruno Viana, né? E ainda tem o Henrique, que é um jogador mais experiente, que também não estava falhando tanto quanto o Bruno Viana. Então, internamente, as pessoas precisam ser mais inteligentes, sob o risco do Curitiba queimar dinheiro, né? É, só a zaga, é muito claro que a nossa zaga foi realmente responsável por a gente não vencer esse jogo, né? De um lado o time meio que funcionou, mas do outro lado não, né? E até separei algum comentário aqui, mas antes eu quero dar as boas-vindas para o Fabão, que virou sócio coxanautas agora, aqui na nossa live. Bem-vindo, Fabão! Você vai encontrar no YouTube o link para o grupo do Telegram para participar com a gente aí, comentar e falar sobre o Curitiba 24 horas por dia no grupo do Telegram, e está bem movimentado lá hoje, inclusive, mas seja muito bem-vindo. E aí eu quero colocar o superchat do Fabão também, falando da zaga. Quanta paciência ainda com um zagueiro de 8 milhões? Fala, Schumach! Peraí que o teu áudio não está vindo, peraí. É que você chegou depois, cara? Agora sim. Opa, então beleza. Boa noite, Honório, João, Kevin, Marcelo, todo mundo está vendo a gente. Por isso que deixei você por último. Obrigado, obrigado. Enfim, estamos aqui sorrindo porque não perdemos esse jogo, né? Mas vamos lá, rapidamente, com relação à torcida. Torcida é torcida, vai vaiar, não vai gostar do desempenho, a gente só quer a vitória, mas não dá para vaiar o cara quando aparece o nome do cara na escalação. Então isso aí é inadmissível. O cara custou 8 milhões, é jogar dinheiro no lixo. Então quem faz isso, no mínimo, tem que repensar. Então se é para fazer isso, não vá no estádio, cara. E não tem condição. Ah, ela não gosta do Antônio Oliveira, mas o nome do cara aparece no letreiro. O melhor nome daquilo lá no placar, já vai. Pensa como é que o cara vai entrar. Aí o cara errou. Beleza, ele errou. Acho que a gente só empatou hoje porque a zaga errou. Mas enfim, outra coisa que não tem nada a ver com o time, mas o que eu preciso falar aqui é que se a nossa diretoria quiser colocar 30 mil pessoas, tem que rever duas coisas para ontem. Ah, a iluminação ficou show, mas falta banheiro e falta gente para atender o pessoal lá no arquibancado. Então se vocês querem 30 mil pessoas lá, tem que botar mais gente para trabalhar lá, porque é terrível. É terrível ter que ficar 10 minutos para esperar para ir no banheiro. Outra coisa, é isso mesmo. E o esquema eu achei difícil. Nós vamos falar do esquema depois, mas eu achei o esquema complexo, o esquema de jogo do Antônio Oliveira. Achei que a gente evoluiu, a gente não fazia gols, fizemos três. Acho que a gente só não ganhou porque tivemos falhas individuais. E consegui ver uma partida, apesar de ser muito difícil fazer uma análise quando está no campo. Eu quando estou vendo pela TV, fica muito mais fácil de você analisar e ver com o tempo ali. Dentro do estádio é complicado. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais tempo depois. Eu só quero complementar, eu estou lendo os comentários aqui. A questão da vaia, ninguém está falando para não vaiar jogador. O que a gente está falando é não vaiar jogador durante a partida. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro gol não foi falha do Bruno Viana. Não foi. O primeiro gol não foi falha do Bruno Viana. Aliás, o primeiro gol, na minha opinião, não foi falha de ninguém. E aí o Curitiba toma o primeiro gol, o Bruno Viana toca na bola, a torcida vaia. Cara, o Alex, numa live com a gente, ele falou que nunca viu o vaia durante a partida fazer o jogador mudar para melhor. Pelo contrário, o cara vai ficar nervoso. No segundo gol, naquele gol do esporte lá de empate, a falha foi dele também, mas não foi só dele. Porque foi pelo lado esquerdo que deixaram o cara avançar livre e cruzar. No terceiro gol, eu achei que ele deixou o Wagner Love livre. Vendo o gol agora, eu achei que ele podia ter sido mais atento e ter chego junto do Wagner Love. Apesar de que o Wagner Love concluiu praticamente dentro do gol. O que não dá é o teu time numa partida decisiva, você vaiar o jogador. O Curitiba tomou o primeiro gol com o quê? Com nove minutos? Por aí. Aí você vaiar o jogador com nove minutos, sendo que o cara não falhou no gol. Me perdoe se você que está assistindo a gente aí, acha que vaiar jogador é a atitude certa durante uma partida. Me perdoe, eu não acho. Eu queria comentar esse assunto do Bruno Viana. Eu já vou falar do desempenho dele, mas antes, essa questão da vaia. Imagine você, torcedor, que você é o jogador lá no campo, né? Você comete um erro, que eu acho que não foi o caso do Bruno Viana hoje, foi contra o Criciúma. E futebol hoje é confiança. Você tem a qualidade técnica, mas às vezes uma qualidade técnica de um jogador sem confiança não adianta nada. Tanto é que o Curitiba, depois que virou o jogo, foi outro time. Depois que teve o pênalti, foi outro time, porque aumenta a confiança. E aí você comete um erro. E o cara está lá, está sujeito a isso. O próprio Gabriel, que é o nosso grande goleiro, andou cometendo uns erros assim. Se vem a vaia, e aí eu não estou discutindo o direito do torcedor vaiar, porque ele paga o sócio dele. Se ele quiser ir lá vaiar, fazer o que ele quiser, eu acho que ele tem esse direito. Mas a questão é, o que isso agrega durante o jogo? Vai fazer o jogador melhorar de produção? Eu duvido. Eu acho que vai deixar ele mais nervoso. Tanto é que hoje, depois do segundo gol do esporte, que nessa o Bruno Viana estava envolvido, e ele foi um pouco lento na jogada, os jogadores do Curitiba evitavam tocar a bola para ele. Porque toda vez que tocava a bola para ele, vaiar. Quer dizer, você acaba atrapalhando a estruturação do time em campo. Então a questão não é se tem direito de vaiar ou não. Acho que tem. Agora a questão, o que isso agrega durante o jogo? Depois do jogo, pode xingar, pode vaiar. E ele mudou de lado, não mudou? Agora, em relação ao desempenho do Bruno Viana hoje, eu prestei muita atenção. Muita atenção nesse jogador. Justamente por causa da vaia. A saída de bola dele, eu achei que estava muito qualificado. O passe dele é bom. Eu não vi falha individual dele no primeiro gol, que foi o que desencadeou aquelas vaias. Concordo com você, Ricardo. Só que o problema que eu vejo nele e que está comprometendo ele, e talvez não, eu acho que ele não deve ser titular, é lentidão. Ele é muito lento. Ele não pode ser lento dessa forma. Eu critiquei o Chancelor justamente por essa lentidão no Campeonato Brasileiro do ano passado, e ele acabou perdendo posição. E não é porque o Bruno custou 8 milhões que a gente não vai deixar de criticar ele. Tem que criticar sim. Agora, eu acho que tem que dosar um pouco. Eu acho que no jogo de hoje, ele não cometeu uma falha grotesca para tudo isso. O próprio Kusevich deu uma entregada, só que não foi gol. Então, a torcida acabou não pegando muito no pé. E o Bruno, você falou, saiu melhor. Ele se apresenta mais para sair jogando que o Kusevich. Sim. O Bruno Viana deu três lançamentos que geraram ataques perigosos no Curitiba. Assim, ele tem qualidades, mas ele não... Não consegue. Ele não está bem. Ele está muito lento. Não encaixou, não adianta. O Bruno Viana não encaixou. O momento dele não é bom. O Bruno Viana não encaixou. Agora, que nem o Fernando Schumacher falou. Aparece o nome dele na escalação, lá no placar eletrônico, a torcida vai. O time nem entrou em campo e ele já... É fruto, João, daquela falha dele contra o Criciúma, na verdade. Que foi uma falha grotesca, a realidade. Agora, se o treinador é inteligente, o que eu já começo a ter minhas dúvidas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, se o Antônio Oliveira é inteligente, ele preserva o jogador. Está todo mundo vendo que o Bruno Viana está mal. Sim. O próprio Bruno Viana está mostrando que não tem confiança. Pô, você tem mais zagueiros no elenco. O Jean não está porque foi para a seleção sub-20 agora, para a mistosa. Então, hoje tinha o Chancellor. Foi o Chancellor, cara, para jogar. O Chancellor não estava tão mal assim quando saiu. Agora, o Bruno Viana não dá. O pessoal fala, ah, estão passando pano. A questão não é passando pano nenhum. A questão é o seguinte, eu nunca vou concordar com o Vaia durante o jogo. Nunca vou concordar. Seja para o Bruno Viana, seja para o Kusevich, seja para o Manga, seja para quem for. Eu nunca vou vaiar um jogador do meu time durante a partida. Acabou o primeiro tempo, eu posso xingar até a mãe do cara. Agora, durante o jogo, eu não vou vaiar. Porque o torcedor não percebe o seguinte, não é só o jogador que está sendo vaiado que fica sem confiança. Os seus próprios companheiros ficam muito com isso. Sim, sim. Tanto que hoje dava para perceber que evitavam passar a bola para ele em certos momentos. Porque o time é prejudicado, não só ele. Então, animicamente, o time teve umas quedas ali devido a essas vaias. Não ajuda em nada. Ele não mudou de lado? O meu amigo que estava no estádio comigo perguntou, ele não mudou de lado? Mudou. Não, ele jogou na direita. Jogou na direita. E ele é canhoto, né? É. Ele é canhoto. Ele mudou, jogou na direita, o Kusevich na esquerda. Antes da gente continuar, só colocar aqui uns superchats na tela, agradecer aqui o Luiz Correia. Difícil dizer quem foi o pior, Kusevich, Bruno Viana ou o Vitor Luiz. Kusevich falhou no primeiro gol, dando bote no círculo central. Põe. Deixando um buraco enorme na zaga. Eu concordo plenamente, até vi o meu amigo Fábio Toso falando, reveja o gol. O Bruno Viana foi lento na jogada. Primeiro que eu achei uma jogada muito bem trabalhada do esporte. E a gente estava comentando aqui, o Bruno Viana ficou marcando dois jogadores. Não adiantava ele dar um bote em um porque o outro sobraria. No primeiro gol? No primeiro gol. E o Dantanel estava lá na frente, nas costas do Dantanel. Foi um erro coletivo. E o Kusevich, para mim, também foi muito mal hoje. Hoje ele não foi bem. O Vitor Luiz, a tendência natural é que perca a posição para o Jamers. Mas a gente estava falando, o Vitor Luiz estava até fazendo um bom primeiro tempo. E de repente desandou no segundo. Tem mais um superchat aqui. O Fabão. Deixa eu ver. Fabão. Ver o Bruno Viana chega a dar saudades do Sabino. Eu concordo, só que tem uma coisa. O Sabino ficou na saudade no gol do Aleph Manga. Além de ficar na saudade no gol do Aleph Manga, ele deu uma furada no segundo tempo. Foi o Tieric. Você falou ontem, mas foi o Sabino. Foi o Sabino. Eu quero que eu lembrei. Se tem alguém atrás do Sabino naquele lance no final do jogo, o coxa marcava um gol. Foi uma furada grotesca. Grotesca, grotesca. A zaga do esporte não é uma zaga, claro, hoje acho que estava um... Só porque eu elogiei o Rafael Thierry. Eu e o Rafael Thierry. Ele elogiou o Rafael Thierry ontem, você lembra? Eu lembro. Mas a zaga do esporte, como a do Curitiba, não fez um bom jogo hoje também. Então, eles não são lá essas coisas. Agora, volto a dizer aqui do Bruno Viana. É um ativo do clube. O clube pagou 8 milhões por ele. Dizem que foi 8, não sei. Agora, o seu Antônio Oliveira. Chama aí. Você vai ficar no banco. Nós vamos botar o Chancelor aí para jogar. Porque você continua treinando e tal. Então, chama ele no canto. Agora, desiste dele por enquanto. Por enquanto. Nós não podemos desistir do jogador. Mas, por enquanto, eu acho que tem que dar uma preservada nele como? Tira ele do time. É isso. Tira ele do time. Não tem mais o que fazer. É. É. Cara, você vai insistir num jogador. Por exemplo, Curitiba tem o jogo contra o Flamengo. Estreia da Copa do Brasil. Depois, tem dois jogos em casa contra Fortaleza e São Paulo, se não me engano. Ah, o Bruno Viana tem que ser afastado e ir para o banco de reserva já no jogo contra o Flamengo. Sim. Mal comparando, pode correr o risco do que aconteceu com o Muralha. Exatamente. A torcida ficava esperando o cara errar de novo para ter um pretexto para afastar ele de vez. E não é o caso. O Bruno Viana pode dar mais do que ele vem oferecendo. Mas merece um banco aí até para ele se recuperar. A diferença é que o Muralha veio de graça e com um salário bem baixinho. Mas eu acho que hoje o sistema defensivo do Curitiba como um todo não funcionou. O próprio Lisieiro, que eu achei assim, não vinha fazendo más partidas quando entrava. Vinha entrando bem nos jogos. Hoje, até a gente discutiu antes se ele seria primeiro ou segundo volante. Eu achava que ele ia ser o primeiro volante e foi. Mas ele acabou não dando aquela consistência defensiva para a zaga. Por outro lado, ele se movimentou mais do que o William Farias e o Jesus Trindade normalmente se movimentam. Eu achei que essa movimentação do meio campo do Curitiba... Eu até vi alguém comentar aqui nos comentários que esse trio de médios não funciona. Eu gostei, por exemplo, do Lisieiro. Achei que o Lisieiro deu mais mobilidade ao meio campo. Ainda não fez aquela partida que a gente espera. A mesma coisa o Andrei. E a gente sabe que ele vai pegar ritmo, vai melhorar. Mas eu sinto falta de um armador, cara. Mas você não acha que essa formação de hoje é muito frágil para enfrentar um Flamengo? Do ponto de vista defensivo. Solidez defensiva. Sim, totalmente. Mas aí eu vejo isso mais pela falta de qualidade individual. Hoje do time, Bruno Vianna, Nathanael e Vitor Luiz. Do que propriamente pelo esquema. Porque o que você faria, por exemplo, para melhorar a segurança defensiva do time hoje? Eu acho que jogar com três jogadores que tenham uma vocação mais ofensiva. Você deixa o time um pouco inseguro na defesa. Mas tanto o Lisieiro, quanto o Bruno Gomes, quanto o Andrei, eles têm esse ímpeto ofensivo. Eu acho que contra o esporte, jogando em casa, até foi válido a experiência. Agora jogando fora de casa contra o Flamengo, se você não tiver jogadores como o Júnior Urso, com mais força, mais potencial de marcação, e talvez um volante um pouco mais pegador, a gente vai ter problemas. Porque o jogo do Flamengo é ali, é no meio campo. É naquele último terço. Então, se o teu sistema defensivo não funcionar ali, você está fadado a derrota. Eu, falando da trinca de médios, eu até achei que o Lisieiro fez... O que ele fez? Como eu vi no primeiro tempo, o que eu vi? Eu vi o Andrei trabalhando como o primeiro volante, no caso. Vamos falar da linguagem antiga, né? E eu vi, aliás, desculpe, quem estava sempre circulando no meio ali para receber a bola dos zagueiros era o Lisieiro. Até comentei com o Norozo, repara, ele vem, corre para cá, corre para lá, e os zagueiros ficam trocando bola com o Cevich, Bruno Viana, e o Lisieiro querendo receber essa banda. Então, ele jogou no primeiro tempo como mais um primeiro volante, e daí ele e o Antônio Oliveira soltou o Andrei e o Bruno Gomes, né? Então, acho que foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Eu até queria ver se vocês viram a mesma informação. Quando tinha, quando a gente estava saindo com a bola, o Lisieiro ficava ali de primeiro volante. Quando não tinha a bola, o Andrei ficava mais para trás. O Andrei voltava. É, eles alternavam. E o Pottker fechava a linha de cinco lá, o Nathanael vinha para dentro e ficava uma linha, o Pottker jogou, foi um assistente do Nathanael. Nem estou dizendo que gosto disso ou não, mas pelo menos foi o que eu percebi. E o Pinho também, até gostei do Pinho, mais recuado ali, mas como eu disse lá na minha primeira fala, acho um esquema, acima de tudo, difícil para os caras entenderem, sabe como? Tem que fazer muita movimentação, tem que estar muito ligado o tempo todo. Quando a gente perdia a bola... Quando a gente perdia a bola, o time do esporte dava dois, três toques, estava na cara do gol. Então, se você não tiver 100% ligado, talvez aí seja um erro do treinador. Não tem peça para fazer isso, não tem peça para fazer o que você quer fazer, cara. Você tem que fazer outra coisa. Mas, acima de tudo, eu achei difícil, um esquema complicado para jogar. Mas talvez você tenha gostado mais do Pinho jogando recuado, porque daí o time fica com meio campo mais povoado. Sim. E diferente do jogo do Cristiúma, por exemplo, que você vê um buraco no meio do campo. O Bruno Gomes jogando quase de lateral, e hoje ele também jogou um pouco mais aberto. Mas, pelo menos hoje, você viu uma consistência maior. Sim. Você viu o preenchimento de espaço, que eu acho que faltou contra o Cristiúma. E se tem uma coisa boa para ressaltar na partida do Liseiro, eu achei que foi a saída de bola. Teve muitas ocasiões em que os zagueiros saíram tocando, tabelando com ele ali. Isso. E uma forma com muita qualidade. Ele tem uma saída qualificada. E coisas que a gente não estava tendo. É. E o Pinho? O Pinho jogou hoje na posição, realmente, que nós comentamos ontem. O Pinho é um jogador de... Ele gosta de jogar entre linhas. Ele gosta de jogar mais ali como um meio armador, digamos assim. Ele jogou de frente para os zagueiros. Não de costa lá, enfiado na área. Ele jogou mais armando. Eu achei que ele foi bem, o Pinho, hoje. Ele deu um belo passo para o segundo gol do Manga. Ele deu um belo passo para o segundo gol do Manga. Então, eu achei que o Pinho, hoje, foi bem. Quem eu não gostei, Ricardo, foi o William Potts. Para variar. Eu depositei minha confiança nele. Até comentei com você que eu esperava que ele fizesse uma grande partida. Mas, se você comparar os minutos que ele teve em campo, os minutos que o Caio César teve em campo, o que o Caio César proporcionou de oportunidade ofensiva, é incomparável. Não, o Caio é diferenciado. Deu para ver. Ele colocou fogo pelo lado direito ali. Fez uma fumaça danada. Fez aquela fumaça. O Caio é um jogador diferenciado. A gente estava até falando nisso, né? Quando estava vindo para cá. E eu escutei em uma rádio alguém falando, né? Que existe aquele jogador que entra para cansar o defensor adversário. E depois o cara que entra para colocar fumaça no jogo. Mas a gente não pode depender só disso. Acho que sim. Um jogador que tem qualidade, ele não pode ficar de fora do time. E o Caio César é aquele cara diferenciado. É o cara do um contra um. É o cara do drible. É o cara que inferniza a zaga adversária. Não é um cara da força física. Não é aquele cara que só entra para tentar ganhar na corrida. Não. É o cara diferenciado. E não pode ficar fora do time. É como nós discutimos na formação. A gente vinha comentando isso quando saiu a formação do time. Provável o time de hoje com o Potker de titular. Acho que hoje o Potker até fez um bom jogo no primeiro tempo. Ele recompunha bastante ali junto. O Nathanael não fez bom jogo, hein? O Nathanael hoje não fez bom jogo. Há tempos o Nathanael foram laterais no jogo. O Potker salvou ali. O Potker ele recompunha bastante. E ele ia lá para aquele jeito de touro brabo dele. Pegava a bola e saia. Ele não tem tanta qualidade assim como tem o Caio César. Nem se compara. Prefiro muito mais o Caio César. Mas é como o Honório comentou. Foi falado ali numa rádio aí. que os caras estavam... Existe um jogador que cansa os adversários. Depois existe aquele jogador, que é o caso do Caio César, que vai para cima quando os adversários já estão cansados. O Caio César entrou e fez alguma fumaça danada. Eu até comentei com o Honório. Falei, está na hora do Caio César entrar. E foi bem nessa hora que foi chamado Caio César. E ele entrou e deu conta do Ricardo. Ele é incisivo. Ele vai para cima. Ele quebra a linha. Teve uma hora, um momento, que tinha três marcando ele com a bola. Tinha três caras do esporte e mais um na sobra. E não conseguiu tirar a bola dele. O cara não sabe o que ele vai fazer. Para onde ele vai. E eu lembro do Kevin falando também que o Pottker não ia... Não fazia, não tinha feito no coxa o que ele ficou famoso por fazer. Que era ir para o fundo e tudo mais. E aí eu vou até culpar mais o treinador do que o Pottker até. Porque nessa função que ele está aqui, aí ele não vai chegar na linha de fundo nunca mesmo. Porque ele está mais voltando do que chegando. E o Caio César, eu concordo com vocês todos. Tem que jogar. O treinador está lá para fazer os caras melhores que a gente tem. Está em campo. Ah, não tem lugar para o Caio César. Não, tem que dar um jeito do cara jogar. Você sabe que há muito tempo eu falo isso, cara. Há muito tempo já. Eu não gosto de atacante marcador de lateral. A gente conheceu o futebol acostumado a atacante atacando. E o lateral ali, defendendo. O futebol brasileiro, de um tempo para cá, ele mudou isso. O atacante hoje que tem que acompanhar o lateral, né? Que virou ala. E eu também não gosto disso. A gente tinha até informação que o William Pottker estava treinando muito bem. Que ele vinha bem e tudo. Mas o que o Caio fez hoje, não dá para deixar no banco. Antes da gente continuar, tem mais alguns superchats aqui. Vou colocar na tela. O Jonathan Chadlik não pode tirar o Andrei. Estava jogando muito bem. Jonathan, eu acho que ali a questão foi mais física. Foi mais física realmente. O Andrei está voltando agora, vem de lesão. Então, acho que foi mais pela questão física que o Antônio Oliveira tirou ele. O Lucas, Pedro, me convidem para o programa Coxa Nautas. Cara, tem que ser por mérito, Lucas, viu? Eu até separei esse. Porque a gente tem nosso grupo de sócios, né? E a gente está aqui mancomunando algum jeito dos sócios Coxa Nautas participarem, de alguma forma, dos programas. E aí, mandando vídeo para a gente. A gente está planejando alguma coisa para o Campeonato Brasileiro. Vai ter novidade, mas vai ser a preferência para os sócios Coxa Nautas. Mas é isso aí, Lucas. É legal esse interesse de querer participar. É legal. Tem mais um superchat aqui. O Alexandre S. Silva. A torcida do Curitiba deve também amadurecer junto ao crescimento do clube. Em 2004, o nosso rival foi campeão brasileiro, não pelo que eles eram, mas sim pelo que se a torcida os achavam... Ah, me perdoa, eu não quero seguir... Não vou seguir... O que é? Como que é? Pelo que se a torcida os achavam que sigamos ele. De jeito nenhum. É, Paulo. Alexandre, com todo... Alexandro. Com todo o respeito aí, Alexandre. E não foi em 2004, tá? Foi em 2001. É, deixa eles pra lá. Ó, eu tenho um comentário do Rafael Negozek. Mano, olha, o Juba cairia bem aqui, hein? O que acha? Cara, isso a gente não tem que falar, né? O cara joga muito. Apesar de que eu achei que ele tava meio apagado. Eu tava tímido hoje. Fale a verdade, Ricardo. Então, isso que eu tô falando. Eu achei que ele tava apagado hoje, mas joga muito, realmente. Mas o lado esquerdo do esporte, a gente comentou com o Cariuz, o lateral e o Juba, é fortíssimo. Então, aí, o que que aconteceu? Por que que eu falei que o Pottker jogou até razoavelmente bem? Porque ali eles não se criaram muito bem no primeiro tempo ali. É, mas vocês estavam falando mal do Juba no primeiro tempo e eu ainda observei. Eu falei, ó, mas ele que deu assistência pro gol do Wagner Love. Aí, no segundo tempo, a gente comentando sobre ele, não, porque não tá jogando nada, não tá jogando nada. De repente, o cara vai lá e faz o gol. Agora, por falar em Wagner Love... Isso acontece, isso acontece, né, Carvinho? O que acontece? Por falar em Wagner Love, o que é ter um centroavante de qualidade, né? Faro de gol, né? O cara é veterano, o cara já tá no final da carreira, aí o cara vem num Couto Pereira e faz dois gols. E um golaço primeiro, né? Calma de artilheiro, calma de quem conhece os atalhos do gol. E no segundo, ele tava onde deveria estar, né? Pra aproveitar ali o rebote da trave e fazer o gol do esporte. Eu acho que isso é o que causa aquela memória afetiva na torcida do Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho não era craque, não driblava ninguém, não fazia nenhuma jogada plástica, igual o Manga faz. Mas ele tava naquele espacinho, no momento certo, na hora certa. E tá faltando esse cara no Curitiba hoje. De cada três bolas que ia, quatro bolas que ia pra ele durante o jogo, ele guardava uma. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá falando da meia canja. Na opinião de vocês, não faltou um cara pegador na meia canja no Curitiba hoje? Ou vocês acharam que o Lisieiro, o Andrei e o Bruno Gomes... Até porque eu não vi o Bruno Gomes atuar muito na faixa central. O Bruno Gomes atuou muito aberto pelo lado esquerdo. Praticamente como um meia esquerdo, né? Mas eu senti falta de um volante mais pegador. A gente até tava falando ontem, hoje, que no futebol atual não tem mais espaço pra aquele volante pegador. Volante brucutu? Brucutu. Eu não digo um volante brucutu, mas um volante que... Com vocação defensiva. É, eu vi poucos desarmes da meia canja do Curitiba hoje. É, mas não sei se você percebeu, não sei se você vai concordar comigo, Ricardo. Quando o Júnior Urso entrou, a gente teve uma melhora. Sim. Acho que a gente conseguiu roubar mais bolas ali no meio campo. Então, talvez, o que faltou foi uma combinação de meias, de médios, como o Antônio Oliveira gosta de chamar, que tem um pouco mais de cacueta defensivo. Porque o Lisieiro, como eu falei já na minha fala anterior, o Lisieiro, o Bruno Gomes e o Andrei, eles têm essa batidão. Caiu, caiu, caiu. Pessoal, se o áudio está indo, avisem a gente aí, porque caiu aqui. Caiu tudo aqui. Aí, voltou. Aí, voltou, pessoal. Agora, teve alguém aqui, desculpe, que falou um abraço do vovô... Wagner Love para vocês. E a gente manda um abraço do Mangalove também, né? Claro, claro. E se você comparar os gols do Manga com os gols do Wagner Love... Nem comparação. Não tem comparação, né? O Manga guardou dois golaços hoje, né? Mas eu estava falando do meio campo pegador, então você tem três jogadores leves que têm uma aptidão ofensiva e que não marcam como deveriam. Mas eu vou te falar, eu sinto mais falta de um meia de criação do que de um campo pegador. Eu também. No time do Curitiba. E por falar em meia de criação, hoje o Marcelino Moreno entrou no segundo tempo e eu achei que ele entrou bem. Achei que o Marcelino Moreno buscou mais o jogo, o Marcelino Moreno entrou mais ligado na partida hoje. E pode ser uma opção para o futuro. Até porque o Marcelino Moreno ainda não desempenhou no Curitiba aquilo que a gente esperava. A expectativa foi muito grande quando ele foi contratado. Mas hoje eu já gostei dele, né? Ele deu uma outra dinâmica ali. Porque é aquele jogador que a bola gruda no pé e ele é driblador. Igual ao Caio César. O esporte se viu em apuros ali. Começou a se ver em apuros. Tanto que o Anderson lá, o técnico do esporte, começou a atirar atacante. O time meter defensor, meter meio de campo para tentar deixar o jogo empatado. Porque quando o Marcelino entrou e Caio, são dois dribladores. E era isso que estava faltando, eu acho. Era isso que estava faltando. Sobre a meia cancha, eu já prefiro como a gente começou mesmo. Com mais leveza ali, mais rapidez. E você vê como é que é, né? Eu já achei que o Júnior Urso foi mal. Já não gostei da entrada dele. Achei que poderia ter deixado... Quem que ele substituiu? O Andrei, né? Não, o Andrei. O Andrei cansou. Mas eu já não gostei muito da entrada do Júnior Urso. Gostei da entrada do Moreno. Achei que o Moreno foi bem. Buscou o jogo, foi para cima. A gente tinha Caio de um lado, o Moreno do outro. Aí que eu fico pensando, será que não era mais fácil, às vezes, fazer um feijão com arroz? Bruno Gomes e Viziero, o Andrei, Pinho e Moreno, e mais dois atacantes do que, sei lá, 3-4-3, 4-3-3. Às vezes, futebol, às vezes, é difícil fazer o simples, né? Eu concordo plenamente com você. Só que existe o Antônio Oliveira, tem uma matriz de jogo que ele não abre mão. Não abre mão. É a matriz de jogo dele. É três médios ali, ele começa daquele jeito. Hoje o Pinho jogou mais recuado, então ele deixou o Manga e Potker ali na frente. Ele espetou os dois lá, o Pinho recuado. E essa é a matriz de jogo. Só que faltou um homem ali, mais próximo do gol adversário. Isso, exato. O Pinho mostrou que não vai ser esse homem. Não vai. O Pinho hoje atuou mais recuado, buscando mais o jogo. Agora, só discordando de você. O Chico foi bem. Não, ele não foi mal não, o Pinho. Tanto que ele deu um belo lançamento no segundo gol do Ale Fimando. Eu só discordo de você em relação ao Urso. Eu achei que o Urso deu mais força ao meio-campo do Curitiba. Tanto que o Curitiba passou a pressionar mais o Sport, depois a entrada do Urso, depois a entrada do Marcelino Moreno também. E tem que lembrar que o Urso está sem íntimo de jogo. É exatamente isso que eu ia falar. Ele jogou meia partida oficial. Mas eu achei que o Urso não entrou mal, não. É óbvio que a gente espera muito dele. É um jogador que veio também cercado de uma grande expectativa. Mas vamos esperar, vamos ver. Faltou aquele abraço do Urso. Ele estava hibernando. Ele está acordando ainda. Faltou aquele abraço do Urso. O Urso estava hibernando, né, João? Tem mais um superchat para eu colocar na tela aqui. Deixa eu ver aqui. Do Murilo Haluxo. Um abraço para ele. Vamos, Coxa. Eu acredito. Tivemos algumas evoluções. Tá certo. Eu acho que o Curitiba melhorou em relação ao que vinha jogando. O que pesou para mim realmente foram as falhas defensivas. O sistema defensivo ainda não via evolução. Posso dar uma cornetada, Ricardo? Se tem uma coisa que está me incomodando no Curitiba, é os escanteios. Porque Curitiba tem zagueiros que tem no histórico deles gols de cabeça. Tem o Manga ali, tem o pessoal. E aquele escanteio curto, que às vezes não resulta nem sequer num cruzamento no gol, é o que o Schumacher falou. Às vezes o feijão com arroz é o melhor, né? Tanto é que o Sport fez um gol de escanteio. Se você vai fazer uma jogada ensaiada, tem que ser muito, muito bem ensaiada. Não pode dar errada. Então, os teus zagueiros estão todos lá na área. Você perde uma chance de cruzar e dá um contra-ataque para os caras. Não, e outra coisa. Você vai fazer essa jogada ensaiada, você faz uma vez. Se você repete ela três vezes... Já não dá mais. O último adversário já vai manjar o que você vai fazer, né? Cara, só uma pausa na live. Eu recebi uma mensagem que fiquei feliz. O Remo está ganhando de 2x0 do Corinthians lá em Belém. Olha que bacana. Eu que morei em Belém, gosto do clube do Remo. E o Sport Pereira, né? O Atalho perdeu para o CRB. Todo o meu respeito ao Remo e ao CRB nessa rodada. É isso aí. Olha, gente. O papo está muito bom. Eu vou colocar aqui na tela. Aliás, até perdi aqui a hora que caiu a nossa live. Os nossos parceiros, né? A BRBET, a BET do Brasil, que está sempre com a gente. Você que não conhece ainda, acesse lá. BRBET.com. Logo a gente vai ter um conteúdo diferenciado aí, né? Ricardo, vamos fazer um conteúdo para vocês. Vamos fazer umas apostas aí. Vai ser bem divertido. Bem legal. E a BRBET está parceiraça do Coxa Nautas. A Bcafé também, que o pessoal está aqui tudo animado com o cafezinho da Bcafé. Você percebe que, às vezes, o pessoal começa a falar e não para mais. É porque está com o cafezinho da Bcafé. E também com a gente, nossos parceiros. Você pode ligar para a Bcafé e pedir aí uma máquina de café para a sua empresa, para o seu estabelecimento. E o Vilagem Bu, né? O resort lá em Bu das Artes, que a gente conta os dias para visitar. Essas fotos que você está vendo lá. É uma área rural maravilhosa, pertinho de São Paulo. Use o cupom COXANAUTAS15 no site do Vilagem Bu para você aproveitar e para você curtir aí com a tua família ou fazer um evento da tua empresa. O Vilagem Bu, parceiro do Coxa Nautas. Eu vou colocar aqui na tela agora um QR Code ali no cantinho da promoção COXA DOIDO. Essa promoção é de abril agora. A gente vai doar uma camisa oficial do Curitiba. O pessoal que está participando sabe. Surgiu o QR Code. Tem que ser rápido. Tem que clicar, acessar e marcar os pontos lá. E a gente coloca aleatoriamente nos nossos materiais, nas nossas lives, nos nossos 1210. Enfim, todos os programas que a gente faz. E eu coloquei aqui nos comentários também para quem quiser clicar no link. Às vezes não está vendo no QR Code por estar assistindo no próprio celular. mas pode acessar o link diretamente e participar da promoção COXA DOIDO. É isso aí. Tem mais um do Murilo Haluxa aqui. Ir com o Caio Potker para lá. 4-3-3 ou 4-4-2. Eu acho que independente do Caio ou Potker, o sistema não vai mudar. Para Recife, eu ia com o Caio. Porque o Curitiba vai ter espaço para jogar. Porque o esporte vai atacar mais o Curitiba. Não vai ser um jogo fácil para a gente. Mas o Caio é o jogador que pode ser o diferencial do Curitiba lá em Recife. Eu acho que lá vai ser um jogo que a gente vai ter que explorar muito bem o contra-ataque. E o Caio, com a velocidade, com a imposição dele, com essa característica de quebrar a linha que eu acho que hoje no elenco só ele tem. Só ele. O Manga, talvez. Mas o Manga um pouco mais perto do gol. Um pouco mais definidor. Moreno. Moreno consegue. Moreno, eu achei que ele entrou bem. Hoje eu só achei que ele segurou um pouquinho demais a bola. mas ele conseguiu... Não tinha movimentação do ataque, cara. Teve umas duas vezes que eu achei que ele poderia ter soltado. Mas eu concordo com você. Muitas vezes ele segurava para os jogadores chegarem no ataque. Mas, sem dúvida, lá vai ser um jogo... Até pelo resultado da primeira partida, eu acho viável. Porque o esporte vai vir para cima e a gente vai ficar com o contra-ataque oferecido. Mas vai ser um jogo muito estudado. Eu acredito que vai ser um jogo com um placar bem menor do que esse 3x3 de hoje. Deve ficar no placar mínimo porque vai ser um jogo mais nervoso, mais tenso. 2x1 para o Curitiba. Tá ótimo. 1x0 para o Curitiba. 1x0 para o Curitiba. Fazia tempo que eu não vi um 3x3. Tirando de fora que nós poderíamos ter ganho, foi um baita jogo de futebol. Foi um jogaço. Foi um baita jogo. Agora, o esporte dá muito espaço para jogar. Dá muito espaço. A gente comentou isso. É, nós comentávamos lá. Então, se o Curitiba soubesse segurar bem defensivamente, explorar o contra-ataque, a classificação pode vir. Eu acho que ele tem que tirar, eu concordo com vocês, tem que tirar o Potker e colocar o Caio. Até porque se fosse para fazer a função que o Potker está fazendo, que é ficar ali de assessor do Nathanael, eu acho que o Robson até faria melhor. Para ser mais... O Robson até é mais forte, consegue chegar... Não sei se é mais forte, mas enfim, pelo menos para mim, parece que é mais brigador que o próprio Potker. Vai ter que repensar essa recomposição ali, mas eu concordo que tem que dar o jeito que o Caio César entrar jogando. Até porque nós vamos ficar menos com a bola. Eu não vi a estatística, mas acho que a gente ficou mais com a bola nesse jogo aqui. Deve ter dado uns 60, 40 ou 50 ou alguma coisa. Eu acho que não tanto assim, mas eu acho que o Curitiba ficou realmente... Até vou dar uma olhada depois. Foi equilibrado, eu acho. Agora, você perguntou da partida de volta, da Copa do Brasil. Mas para domingo, talvez, Ricardo, eu não entraria com nenhum dos dois. Talvez eu... Colocaria mais gente para reforçar o meio campo, deixando... Você está dando spoiler já para o pré-jogo. Está dando spoiler para o pré-jogo já. Lembrando a quem está assistindo a gente aí que sábado tem pré-jogo do Coxa Nauta. 55 a 45 a posse de bola. Para o Curitiba. Para o Curitiba. O Curitiba teve mais posse de bola. Vamos ver aqui o superchat do Thiago. Obrigado aí. Como diria o melhor narrador do mundo? O Chaves. Pode que ele só toca... Ah, o Paulo Chaves. Pode que ele só toca para trás. Cara, o Potker realmente... Ele até tentou uma ou duas jogadas ir para cima do defensor adversário. Mas a diferença de qualidade técnica individual dele para o Caio César é muito grande. São dois jogadores com características totalmente diferentes. É muito grande. É impressionante. Pessoal, deixa eu só ver aqui. Inclusive o Paulo Chaves que a gente encontrou hoje lá. O Pereira é disfarçado ainda. Encontramos o Paulão. Com a coisa escura. Vamos colocar na tela. Na tela chegou a hora do momento pistola da nossa live. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala agora. Tirem as crianças da sala. Que Sérgio Pistola Brandão está chegando. Vamos lá. Bom para quem gosta de futebol. Jogo bom para quem gosta do... Jogo bom para quem gosta de futebol. Jogo bom para quem gosta do Curitiba. Só o resultado que não foi bom. Mas mesmo assim gostei do time. Com outra postura tática. Dando várias leituras para a gente durante toda a partida. Gostei da forma como saiu jogando. Justificou a entrada do Potker. Acho até que este é o Curitiba para as partidas fora de casa. Com os times grandes no brasileiro. Mas ainda precisa arrumar essa saída de bola. Precisa arrumar um pouco mais de calma quando é pressionado. Tomar mais cuidado com bola nas costas. Passes errados na frente da área. Na cara do gol. E pela primeira vez eu diria que o treinador consegue ser coerente do começo ao fim do jogo. Acertou inclusive nas substituições. Até ontem eu diria que um empate em casa seria a despedida do Curitiba na Copa do Brasil. Hoje eu já acho que com o que fez hoje, por exemplo, e com um pouco de sorte, pode avançar sim na competição. Entro otimista no Campeonato Brasileiro achando que começamos a tirar o pé da lama. Antônio Oliveira até pode eventualmente entrar com Potker dependendo do adversário. Mas vai ter que arrumar um lugar para o Caio certamente nesse time. Lamento pelo Bruno Viana, mas acho que entrou definitivamente na lista negra da torcida do Curitiba. É isso aí. Não é o Brandão isso aí, não. Não, não é o Brandão. A gente cria uma expectativa, né? Volta as crianças passarem. Não precisava ter tirado as crianças passarem. É o clone do Brandão isso aí. Acho que é Biduziro o Brandão, cara. Não é possível. Agora, o Brandão falou do Bruno Viana realmente. Infelizmente é o novo Muralha do Curitiba. E eu acho muito difícil ele conseguir mudar em curto espaço de tempo a visão que o torcedor está tendo dele já. O torcedor pegou o Bruno Viana para ser o novo Muralha. É verdade. Então cabe as pessoas lá que trabalham no clube serem inteligentes? É aquilo que eu falei. Dá um tempo. Dá um tempo nele. Dá um tempo. Deixa no banco. Volta com o chancelor. O Jean, quando voltar da seleção... Não sei se o Jean está por aí. Agora, gente, eu queria fazer um... Assim, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O Curitiba ficou quase 30 dias aí treinando. Vocês viram alguma evolução no trabalho do Bruno... Desculpe, do Antônio Oliveira nessa partida? A torcida já mostrou que não gosta dele. É tanto que, mais uma vez, pediu a saída dele. Vocês chegaram a ver alguma evolução? Eu vi. Não foi uma evolução muito grande. Mas se você comparar o jogo do Criciúma com o jogo do Sport, você vai ver um Curitiba mais consistente. Você vai ver o meio campo mais preenchido. Você vai ver o Pinho fazendo essa posição de ponta de lança, vindo buscar o que eu acho que funcionou bem até determinado momento. Mas ainda está muito abaixo, né, Ricardo? Do que a gente precisa para o Campeonato Brasileiro. Se você pensar o nível técnico dos times da Série A, a gente tem muito a melhorar. Eu não vi a evolução que eu esperava. Eu vi alguma evolução em alguns aspectos do time. Mas acho que ainda está muito aquém do que a gente precisa. Eu não tenho dúvida que o time está diferente em relação aos jogos antes dessa intertemporada. O time evoluiu, porém, como o Kevin falou, não é o bastante ainda. Mas a gente nota evolução em algumas posições. A questão do Pinho, a trinca de volantes, o Andrei voltando a jogar, o Urso. A gente já vê uma consistência melhor. Quer dizer, eu acho que esses 30 dias parados não foram jogados no lixo, não. Eu acho que serviu para que... E hoje nós jogamos com um time, não é aquilo tudo, mas é um time encaixadinho. Um time de Série B, um time que está embalado, um time que tem bons jogadores. E se não fossem nossos erros coletivos aí da defesa, que falhou demais hoje, a gente até poderia estar aqui hoje falando de uma boa vitória. Você viu alguma evolução? Eu vi. Eu vi evolução. Não é aquilo que a gente esperava, mas eu vi um trabalho. A gente consegue ver que teve ali algum ensaio, teve treinamento e que o Antônio Oliveira conseguiu, talvez, dar um pouco mais do que ele espera da equipe dele. Achei, acho complicado o que ele quer fazer com o nosso time. Já disse aqui, acho complicado, acho difícil ele... O esquema que ele está tentando montar ali. Os caras precisam estar ligados e precisam estar 100% do tempo ali para não cometer nenhum tipo de equívoco. Às vezes era mais fácil fazer algo mais simples. Mas, enfim, vamos torcer para que dê certo. Uma coisa que eu estava escutando agora, vindo para cá, até meio atrasado, também o trânsito estava terrível, mas deu para ouvir o Anderson Moreira e um pouco do Antônio Oliveira na coletiva. O Anderson, só para falar do Anderson, ele estava metendo pau na arbitragem. Metendo pau na arbitragem, ele saiu metendo pau na arbitragem. Estava com o processo com o pênalti que deram. O Anderson Moreira. O Anderson Moreira, falando da bioquímica, que é impossível, enfim. E o Antônio Oliveira, todo mundo já viu aqui, não sou defensor da demissão dele, pelo contrário. Mas ele tem que parar de sempre falar que o Coxa não tem a mesma capacidade financeira do que outros times, ou que, enfim, ficar supervalorizando o que os outros times estão fazendo e depreciando o nosso elenco. É um elenco bom. Dá para fazer jogar bem. Dá para fazer melhor do que nós estamos fazendo. E ele está um pouco arrogante, assim. Eu que olho com ele com muito carinho para o Antônio Oliveira. Mas eu acho que ele está passando o ponto e está querendo sempre jogar. Perguntaram para ele, por exemplo, agora com o Flamengo. O Flamengo está em crise, perdeu o treinador. Ele falou, Flamengo, o time B do Flamengo, joga, ganha em qualquer um, em outras linhas. Ele falou isso. Eu não gosto de treinador que age de falar desse jeito. O Guto Ferreira era assim também, né? Valorizava muito a outra equipe. A impressão que me passa é que o cara já está arranjando uma desculpa. Exato, exato. E o Coxa não é pior que Cuiabá, não é pior que Bahia, não é pior que Vasco, não é pior que Cruzeiro, elenco, peça por peça. E assim, Nath, Mark, pelo que a gente tem visto dos outros times aí, inclusive do Eixo Rio-São Paulo. O Corinthians está me levando doido do Rio-São Paulo. Eu, pelo menos, não estou vendo nada assim. Eu até estava pensando esses dias. A gente vem falando desde o ano passado que essa vai ser a Série A mais difícil da história. De pontos corridos, né? E realmente, se você olhar time por time, o nível está muito alto. Mas, se você pegar o desempenho desses times agora nos estaduais, você vai ver que tem time cambaleando por aí. O nível caiu. O Goiás mesmo, perdeu o treinador agora. O Corinthians saiu na semifinal do Paulista. São Paulo, Santos. São Paulo, mal. Santos, muito mal. O Santos contratou três jogadores que é nível de Série B agora, como reforço para a Série A. Quanto que deu o São Paulo e o Ituano? 0 a 0. 0 a 0, o jogo mudou rento. Agora, eu quero... Eu fiz a pergunta para vocês e eu vou discordar de vocês três. Não vi essa evolução no Coritiba. Eu não gosto desse sistema com três volantes, três atacantes. Querendo ou não, mesmo que o Pinho recue. O Pinho recuando, a gente fica com vazio na frente. Porque o Potker fica muito espetado lá no lado direito. E o Manga é um caso à parte. O Manga é o nosso melhor jogador. Ele ainda consegue ocupar o espaço que deveria ser do Pinho. Não vi evolução ainda, porque você tendo 30 dias para treinar, mesmo que você tenha peças para formatar o teu time de outras maneiras, ele continua insistindo no mesmo esquema que não deu certo no Campeonato Paranaense. Eu não vi mudança do Antônio Oliveira na forma do time jogar. Posso estar errado? Posso estar errado. Faz falta, na minha opinião, um armador nesse time. Porque hoje quem fez as vezes de armador foi o Rodrigo Pinho. Que é o cara que tem que estar lá na frente para concluir. Não gosto de ver o Bruno Gomes aberto pelo lado esquerdo. Praticamente como um ponto esquerdo, como um meio esquerdo, seja lá o que for. Você tem jogadores no elenco que podem ocupar essa função. E olha que o Bruno Gomes, na minha opinião, foi um dos melhores do time nessa partida. Mas não é um jogador para ficar aberto do lado esquerdo. Não vi evolução nas bolas paradas do Curitiba. O Curitiba não fez uma jogada de perigo. E olha que teve várias oportunidades de bola parada próximas à área. Não teve uma bola que o Curitiba conseguiu cabecear com perigo. Não teve uma jogada de bola parada que o Curitiba conseguiu. Acho que só um chute do Bruno Gomes, se não me engano. Que foi no meio do gol que o Coleiro espalmou. Mas é impensável você perceber que o time teve 30 dias para treinar. E a bola parada não evolui. Então eu não consegui ver evolução do Curitiba por esse sentido. Você acha que, por exemplo, o fato de a gente ter feito 3 gols já não é assim por si só uma evolução? Eu discordo da tua discordância. Eu acho que os gols foram por... Eu já imaginava. Eu acho que os gols, cara, vou ser bem sincero para você. Os dois primeiros, principalmente, foi por qualidade individual do Manga. Por isso que eu disse na minha abertura inicial, só Manga salva. O primeiro foi uma bola cruzada aleatoriamente na área. Que o Pinho disputou com os zagueiros. A bola sobrou para o Manga. Que ele foi muito feliz na conclusão. Então, para mim, qualidade individual. O segundo lance, um belo lançamento do Rodrigo Pinho. E isso a gente tem que falar. Foi lindo o lançamento. Foi qualidade. Mas a jogada individual do Manga matou o Sport também. O Sabino, até agora, está procurando o Manga. E o terceiro foi também um aleatório. Um cruzamento na área do Nathanael. Daqueles zilhões de cruzamentos que o Curitiba tem dado nessa temporada. Sem resultado nenhum. E aí, a bola acabou batendo no braço do cara do Sport. Fazer três gols num time como o Sport não é fácil. A gente reconhece. É um time muito bem encaixado. Mas o fato de fazer três gols dessa forma não me traz a visão de ver um Curitiba com evolução. Não vi ainda. Eu queria muito ver o Curitiba com, por exemplo, diferente, cara. Sem esses três médios que o Antônio Oliveira vive falando na minha cancha. Entendeu? Põe um armador. Vê o que dá. Puxa o Bruno Gomes mais para a faixa central. Põe o Moreno aberto ali pelo lado esquerdo. O Curitiba tem que... Hoje, o Curitiba tinha que atacar o Sport. Ele não tinha só que cuidar para preencher os espaços para que o Sport não nos desse perigo. E na última coletiva que eu vi dele, acho que foi na sexta-feira anterior a esse jogo, perguntaram para ele, ah, você está preparado para jogar sem a bola ou com a bola? Porque vai ser pressionado, é diferente, o nível é outro do Campeonato Paranaense. Ele disse que, não, a gente treinou de todas as formas. Mas a gente ainda não viu. Ah, foi uma partida só? Foi uma partida. Mas mesmo depois das mexidas, ele não muda o formato ali. Ele podia mudar o formato mesmo do time. Isso a gente não vê ele fazer. É, a gente comentava isso lá no início da temporada, né? O pragmatismo tático do Antônio Oliveira. Ele não muda. Ele não abre mão desse esquema de jogo. Por mais que, às vezes, ele não tenha peças à disposição para esse esquema. A gente falou disso muito. E quando eu falo de evolução, Ricardo, eu falo um pouquinho da organização do time, né? Que contra o Sport, hoje, foi um pouquinho mais organizado que contra o Cristiúma. Eu concordo. Mas eu concordo que hoje os gols foram muito mais frutos de uma qualidade individual que propriamente de uma organização, de uma construção ofensiva do time. Mas, pelo menos, teve um pouquinho mais de pote-bola. A gente viu uma saída de bola um pouquinho mais qualificada. Mas muito aquém. Muito aquém. Até eu perdi quem comentou ali no site que falou que, nesse ritmo de evolução, a gente vai estar com um time decente só em 2025. E é verdade. É verdade. Porque a gente passou um mês de intertemporada que essa margem de evolução que nós três comentamos aqui deveria ser muito maior. A gente deveria estar pronto para começar o Campeonato Brasileiro. E não foi isso que a gente viu hoje. Se você comparar o jogo contra o Cristiúma, que é o último jogo nosso, nós tomamos um gol no início e fomos empatar só lá nos 44 minutos do segundo tempo. Foi um sofrimento aquilo. O time não tinha jogado. O time estava apavorado. Claro que não houve uma evolução. Como você diz, eu concordo plenamente. Claro que não houve. Mas assim, hoje o time foi mais incisivo na questão de buscar jogadas. O Manga, ok? O Manga não joga sozinho. Por isso que eu discordo quando você fala que... Eu discordo da tua discordância, tá? Porque eu acho que teve, sim. Em relação ao desempenho nosso contra a Cristiúma e no Paranaense, nós hoje... O time foi... Buscou mais. Claro que teve mais qualidade técnica com o André em campo. Com... E outra coisa. Nós podemos ficar falando aqui a semana inteira. A semana inteira. O padrão de jogo... A matriz de jogo do Antônio Oliveira não vai mudar. Eu também queria um armador. Eu queria um camarada, um cara que pisa na bola, que pensa o jogo, que faça lançamentos, que cruza, que faça jogadas, que distribua a bola para os atacantes. Não vamos ter. Não vamos ter. E a gente tinha um cara no banco, que era o Busquilha, que podia ser esse armador. Mas infelizmente também o Busquilha até hoje não mostrou que pode ser esse cara no Curitiba. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, comparando com o esporte, foi o banco de reservas do Curitiba. A gente até falava isso antes do jogo começar. Não, e durante o jogo? O Antônio Oliveira, ele tem boas opções no banco de reservas. O que me incomoda apenas são as substituições 6 por meia dúzia. Cara, primeiro, vai lá. As primeiras substituições. Ele tira um volante e põe outro... O médio. Médio. Ele tira um atacante de lado e põe outro atacante de lado. Aí a terceira substituição. Tira o centroavante e põe o centroavante. Lateral por lateral. E aí ele só vai ousar depois, quando ele tira o Nathanael para colocar o Bruno Gomes para o lado direito e entrar com o Marcelino Moreno. O Bruno Gomes jogou no lateral direito. Sim, mas aí colocou o Moreno pelo menos para pôr mais um homem de frente. Mas realmente isso me incomoda demais. Vocês não acham que ele tenha, por exemplo, uma costa quente, uma garantia absoluta da diretoria de que ele vai ficar, não interessa o que aconteça. E às vezes ele faz assim, olha, eu estou colocando o Potker aqui, as posições aqui, porque eu vou jogar assim. Vocês têm que trazer caras assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O papo é esse. Porque a torcida está pegando no pé. Eu falei aqui. Mas a posição que ele passa é assim, cara, eu vou fazer do meu jeito, se vocês estão garantindo que eu fico, eu jogo assim. Me tragam gente. Por exemplo, a questão do Potker, ou da não escalação do Caio César. E do Bruno Viana, que a gente está falando que precisa ser preservado. Eu acho que ele não vai mexer. Porque ele sempre faz esse estilo de que, ah, pouco importa para mim o que a torcida está pensando. Eu vou seguir minha convicção. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Só comentar uma coisa sobre as opções que você falou, né, Ricardo? Eu não consigo entender. O Curitiba, ele ia trazer o Lucas Pocinolo? Não trouxe. Não deu certo a negociação. Não sei se está trazendo outro zagueiro. Mas, enquanto isso, você teve um aproveitamento excepcional do Jean, do Sul-Americano Sub-20. Ele foi utilizado nos jogos treinos e, pelos relatos, foi bem. E aí você abre mão desse jogador, tendo Copa do Brasil, tendo estreia do brasileiro, para ele jogar um torneio de segunda importância lá no Sub-20. Na verdade, amistosos. Amistosos. Então, assim, eu não consigo entender como o Curitiba libera um jogador importante que poderia estar com o Pondelen, que poderia estar preenchendo essa lacuna agora do Bruno Viana para jogar amistoso na seleção Sub-20. Eu também acho. Se não me engano, o Cormão não liberou. Não, não liberou. Não liberou. E teve vários times. Aliás, o Jean só foi convocado porque os outros times não liberaram os seus jogadores. 15, 16 jogadores que haviam sido convocados, os times não aceitaram. Agora, só para complementar essa análise do Fernando, e eu penso igual você, para mim, o Antônio Oliveira, ele tem essa certeza da diretoria do Curitiba e da SAF. A gente já sabe que a SAF está atuando no Curitiba, apesar de não ter sido oficialmente anunciada ainda, mas acho que ele tem sim isso. E outra coisa, ele tem realmente cobrado os jogadores da diretoria. Um exemplo disso foi a entrevista coletiva que ele deu na segunda-feira, se não me engano, onde perguntaram para ele sobre os médios, se são os jogadores que ele precisava para armar o esquema dele da forma que ele quer. Ele falou que não. Ele falou que ele não tem os jogadores que ele queria para formar. Então está ficando muito claro, ele está dando o recado. Eu acho isso até, sinceramente, uma espécie de covardia dele. Por quê? Porque ele está tirando das costas. Não, eu não tenho quem. Se não der certo é porque a diretoria não me deu. E eu acho que isso faz com que ele perca também a confiança do grupo. Porque se vai em uma coletiva e você expõe jogadores dessa forma, então agora você tem os médios para escalar a sua equipe. Não, não são os jogadores com as características que eu preciso. Ricardo, só que aí esse trechinho aí que saiu, ele saiu até um pouquinho fora do contexto ali, porque eu vi a entrevista ele continuando, o que ele falou depois. Perguntaram para ele se ele estava com o esquema ideal que ele queria, ele falou não, que ele não tinha jogadores com as características que ele precisava. Como nos últimos trabalhos que ele teve em outros clubes, também ele não teve e ele teve que fazer adaptações e mexer de acordo com o elenco e tal. Então não foi, pelo menos o que eu entendi, não foi nesse sentido de, ah, eu não tenho jogadores jogando a responsabilidade totalmente para a diretoria, sabe? Foi uma coisa meio que dizendo, ah, a situação não é, nunca é ideal do jeito que a gente quer, mas a gente trabalha de outras formas, da forma que... É, mas o Caio, um abraço para ele. O Caio está falando aqui, para mim, eu não vi a coletiva, não sei o que o Antônio Oliveira falou, mas o Caio está falando aqui, ele falou isso na coletiva hoje novamente. Então não sei, até quero depois ver a coletiva do Antônio Oliveira. Teve uma parte da coletiva que ele falou, às vezes é o jeito que ele fala, não estou nem defendendo ele, mas ele falou assim, alguém perguntou do Jean Pedroso mesmo, falando, porra, não era melhor ter o Jean Pedroso, vai ter um monte de jogo aí, ele falou, o Jean Pedroso a gente fica feliz que vai para a seleção brasileira, valoriza ele, valoriza o clube, e nós vamos ter que nos virar com o Kusevich e o Bruno Vianna. Dá para você dizer, tem que interpretar de duas formas, vamos nos virar porque é o que nós temos, beleza, ou pensar, o que eu tenho é o que tem para hoje. Só que o Jean Celarion Henrique, por exemplo, ele não pode falar desse jeito em uma coletiva, cara. Concordo, tio, concordo. Ele poderia falar, olha, nós temos quatro zagueiros em condições de jogar, e eu vou escolher o que tiver melhor. Agora, a partir do momento que ele fala, é o que temos, Bruno Vianna e Kusevich, ele está desmerecendo os outros jogadores. Está desqualificando o elenco. Dá pelo menos, dá essa impressão, dá margem a essa interpretação. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele é muito infeliz nas coletivas, muito infeliz. Se é o jeito dele, se é a forma com que o português fala, a sinceridade, ele tem que saber que ele não está em Portugal, ele está no futebol brasileiro. E outra, ele também não ganhou nada até agora, né? Com um pouquinho de humildade, não faz mal para ninguém. Eu acho que é muita pompa para pouco resultado, entendeu? Mas, pessoal, vamos lá, né? A gente tem que estar acompanhando aqui a enquete do crackbrbet.com. Eu acho que isso vai ser barbada hoje, não tem como não ser, mas vamos lá, João. Seus destaques da partida de hoje. Estou vendo que você está olhando o relógio aí, está querendo pegar lancha, dar um passeio já? Está quase na hora. Está quase na hora? Não é que tem um português lá no Rio me esperando para levar para atravessar o Atlântico. Bom, eu acho que esses três que estão na enquete aí foram muito bem escolhidos, tá? Eu gostei do Caio César, pouco tempo não, quando ele entrou, ele deu uma dinâmica legal, ele fez uma fumaça danada, ele incomodou para caramba os defensores do esporte ali, obrigou o Anderson Moreira a tirar atacantes, botar mais defensores, porque o jogo mudou com ele. Bruno Gomes, achei que fez uma boa partida também. Não dá para botar em outro cara, o Manga é o cara. O Manga hoje é o crackbrbet, não tem dúvida. Fez três gols, os dois gols, golaços, o gol de pênalti, ele bate muito bem em pênalti. Eu tenho uma segurança quando ele vai bater um pênalti, acho que ele não erra, ele bate muito bem. E esse goleiro do esporte não é bobo, não. Então, é o Manga, para mim é o Manga. É isso aí. Pessoal, antes da gente continuar, lembrar vocês aí para quem não curtiu a live ainda, curta, isso ajuda demais o Coxa Nautas, faz com que o YouTube divulgue o nosso trabalho, os números estão crescendo, é muito bacana ver, a gente está chegando a quase 15 mil seguidores, é uma alegria muito grande para a gente. Então, se você não é inscrito no Coxa Nautas ainda, se inscreva, muitas pessoas que nos assistem não são inscritos. Se inscrevam aí para valorizar o canal, para fazer com que mais gente conheça o trabalho do Coxa Nautas, isso é muito importante para a gente. Então, você que não é inscrito no Coxa Nautas ainda, é só ativar lá o botão se inscrever, ativar o sininho para não ficar por fora de nenhum conteúdo que o Coxa Nautas está trazendo para vocês. Marcelo tem colocado programas diários no ar, tem o 1210, tem o 1909, vai ter programa novo aí, até o final da semana, vocês vão achar muito legal, tenho certeza disso, sábado tem live pré-jogo, domingo tem live pós-jogo, segunda-feira tem programa novo do Coxa Nautas no ar também, então tem muita novidade por aí. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, para que você não fique por fora de nada que está acontecendo, e a gente conta muito com vocês, o nosso trabalho é um trabalho sério, de credibilidade, o Coxa Nautas vai fazer 27 anos no ar, agora em 2023, é um longo trabalho, e é muito legal quando as pessoas vêm falar com a gente lá no Couto Pereira, sobre esse trabalho do Coxa Nautas, então a gente conta aí com o apoio de vocês, isso é muito importante para a gente. Antes de continuar a votar no craque do jogo, só um comentário sobre o Antônio Oliveira, o que eu acho, na minha opinião, o que falta ao Coritiba, é o melhor assessoramento na comunicação, é alguém chegar nele e falar, cara, você não pode falar desse jeito, você tem que segurar, você tem que ser político na hora de falar, não pode usar dessa sinceridade toda, eu acho que falta o clube, maior profissionalismo nessa questão, alguém que chegue nele e oriente ele, não que ele tenha que falar exatamente o que o cara mandar, não, mas ele tem que segurar algumas coisas que ele fala, até porque uma curiosidade que eu tenho é como isso repercute dentro do grupo de jogadores. Fernando, teus destaques. Só para terminar, o Manga poderia ter feito quatro, por pouco. Vai lá, Fernando. Quem são os nossos três? Bruno, Gomes, Aleph Manga e Caio César. Aleph Manga e Caio César. Bom, eu vou votar no Aleph Manga, cara, hat-trick, não tem como não votar, o melhor no jogo foi o Aleph Manga, não só porque fez três gols, porque jogou bem. A gente vê que ele se empolga, quando ele fez os dois gols, ele quis dar uns dribles no meio de campo, mas estava com a torcida das graças, né? Volto para ele. Mas com menção ao Bruno Gomes, que fez a partida regular de sempre, eu sou fã do futebol do Bruno Gomes, acho o cara que sempre rende muito bem, e hoje até talvez meio penso para o lado esquerdo, rendeu menos. E o Caio César merece jogar 90 minutos, quem sabe na semana que vem a gente está falando que ele foi o destaque lá da vitória. Semana que vem não, né? É dia 25 só o jogo de volta, né? Mas enfim, é. Mas quem sabe contra o Flamengo ele não vai lá e apronta também. Posso mandar um abraço? Dois abraços? Já vai, já vai mandar. A gente vai chegar na sessão Valmir Gomes aí. Diga lá, Kevin. Normalmente eu menciono alguns atletas nesse momento, mas hoje eu vou só falar do Manga. Para mim o Manga está dando luz na frente dos outros jogadores. E não tanto no desempenho, viu, Ricardo? Mas na mentalidade. Ele tem uma mentalidade vencedora e ele sabe ser decisivo. Eu acho que isso que está faltando para os outros 10 que entram em campo. Precisa ser decisivo. Precisa se apresentar no momento que o time mais precisa. Contra o Criciúma estava faltando isso. Ele teve a estrela de tirar aquele gol da Cartola e garantir a nossa classificação. E hoje, quando o jogo começou, a gente tomou aquele gol. Todos os jogadores ali com a confiança abalada, o time não conseguindo se desenvolver em campo. E vai lá o Aleph Manga, faz aquele golaço, pegando de primeira, depois dá um drible desconcertante, deixando o Sabino sentado no chão. Eu acho que é um jogador que a gente tem que realmente elogiar, apreciar o futebol dele. Tomara que ele fique até o final da temporada, porque ele vai ainda ser muito decisivo para o Curitiba. É isso aí. Eu tenho pouco a falar. Para mim, o Caio César entrou muito bem no segundo tempo, colocou fumaça no jogo. Bruno Gomes fez uma boa partida também, apesar de eu não gostar de ver o Bruno Gomes muito aberto pelo lado direito. Bruno Gomes, para mim, é um jogador que tem que jogar mais pela faixa central, até porque é um jogador que tem um bom arremate a gol e ele pode aproveitar essas bolas que surgem ali na frente da área adversária. Mas o Aleph Manga é diferenciado. E o Kevin falou uma coisa que eu concordo plenamente. Ele tem espírito vencedor. O Manga gosta de fazer gol em jogo grande. E o Manga tem sido extremamente decisivo para o Curitiba. Hoje o Manga fez dois golaços. É difícil a gente ver jogador fazendo dois golaços na mesma partida. E outro detalhe, o aproveitamento dele nos pênaltis é algo incrível. Muito se falava aí, né? Henrique Dourado... Rinaldo. Quem? O mais antigo, o Rinaldo. O Rinaldo também. Cara, o Manga não perdeu o pênalti com a camada. E ele bate sem paradinha, sem pulinho. Ele tem o jeitão dele. E às vezes dá uma bicuda forte, às vezes mais colocadinho. O Manga é um cara que tem repertório. Tem repertório. O Manga é um jogador hoje... É fundamental o Curitiba. Até eu brinquei que no terceiro gol, em vez dele pegar a bola e voltar para o Curitiba, ele estava empatando, ele vai, faz dancinha, se ajoelha. Cara, ele tem direito. Ele mexe com a torcida. É. O Manga tem direito. O Manga é um cara diferenciado, realmente. Então, é um jogador que... Fundamental o Curitiba. E aí, a gente vê aqui também que... Nos votos da galera, o Manga foi eleito aí, o CrackBRBet.com, com 92% dos votos. Caio César teve 4%. E o Bruno Gomes teve 3%. Então, unanimidade. O voto da galera tem peso 2%. Somando os votos... Marcelo, você vai no Manga também. Manga. 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 Aí, ó. Cinco votos para o Manga, mais os dois da galera. Sete votos para o Manga. Eleito o CrackBRBet.com, do empate entre Curitiba e a Esporte. E aí, Fernando, eu vou para você. Deus abraço, meu amigo. Manda bala. Dois abraços. Abraço para o Fábio, um colega lá de trabalho. Abraço para o Heitor, que estava comigo lá hoje no jogo. Sempre está acompanhando os jogos comigo. E é isso. E para todo mundo, né? Que está aqui, que está acompanhando a gente. Que está acompanhando a gente. Fala, João. Como você é? É para mandar abraço? Eu estou achando que você está dormindo. Ô, João, está tudo bem? Se quiser, João. Eu estou achando que ele está dormindo. O que eu quero falar agora? Eu estou achando que ele está dormindo. O que anda lá? Parece no ponto aqui. Eu estou achando que ele está dormindo, cara. Eu quero mandar... Desculpe. Eu quero mandar um abraço para o... Encontrei lá no estádio hoje o Christopher, do Novo Mundo, que me chamou. Cheguei cedo e ele também chegou cedo, pelo jeito. Estávamos lá os dois. Daí... Posso falar uma coisa? Aliás... Você está contando a história, cara. Você está contando a história, cara. Aliás, cara, é como o povo chegou cedo hoje, né? A gente chegou lá tudo lotado. Sei lá que horas que era. Quatro e meia, cinco horas. Cadê o povo? Ninguém está trabalhando hoje. Todo mundo conseguiu fugir. Para o João mandar um abraço, ele conta a história. Imagina se fosse para dar um beijo, então. Bom, então deixei mais rapidinho. Agora o outro é para o Reginaldo, que me encontrou lá no South. São João do Triunfo. Andou vários quilômetros, quase 300, para chegar aqui para ver o jogo hoje. Fazia muito tempo que ele não vinha no Couto Pereira. E também o meu xará, João, da SIC, que me encontrou quando eu estava entrando nas sociais ali, adentrando ao estádio. Isso aí, Kevin. Mandar um abraço para o Wagner Rocha, que encontrou a gente lá nas sociais do Couto Pereira hoje. Um abraço para ele, diz que acompanha todas as nossas lives. Um abraço para o Enzo, que me encontrou lá na fila do Sanduba, lá no Couto também. O Sinurri, que ficou me cornetiando, porque eu elogiei o Rafael Thierry na live de ontem. Também encontrou a gente lá. E um abraço para o Wilson Krause, filho, que é sócio do meu amigo Fabiano, que também falou que não perde uma live do Couto Pereira. Que legal. Antes de mandar os meus abraços também, que tem bastante aqui. O Thiago de Araújo Cavacin mandou um superchat para a gente. Valeu, Thiago. Deixa a base jogar, simples assim. Outro superchat dele. Só love muito mais que Zé Roberto. O Wagner Love realmente ainda é um jogador que tem bala na agulha e isso ficou muito claro na partida de hoje. Mas vamos lá. Eu vou ser mais breve que o João, porque se eu contar a história de cada abraço aqui, a gente vai sair 3 horas da manhã daqui, João. Só porque você tem mais abraço do que eu mandar, né? Pessoal, vou começar mandando um abraço para a Juliana Furtado e para a sua filhinha Isabela, que sempre estão na audiência do Coxa Nautas. A Juliana que é casada com o Atlético de Cano, bateu um papo antes de entrar lá no Couto Pereira. Um abraço para o Wellington e para a Ana Carolina. A gente tirou uma foto lá, são bem legais. Para o Maurício, para o meu amigo Celso Bedim. Para o Ira Santos, que a gente conheceu hoje lá. O Ira que está sempre interagindo com a gente no Twitter. Para o Padre Roberto, um grande abraço para o Padre Roberto, que é amigo do Padre Alcione. Também bateu um papo com a gente. Mas um abraço mais do que especial hoje para o Cosme. E quem é o Cosme, pessoal? O Cosme é o pai do Caio César. Primeiro jogo dele no Couto Pereira, o Cosme que se mudou para Curitiba, estava emocionado. Fez questão de lá subir, onde a gente estava, para bater papo com a gente, para nos conhecer. Estava muito emocionado o Cosme. Estava muito feliz por poder ter a oportunidade de ver o seu filho jogar lá no Couto Pereira. E eu tenho certeza que ele ficou ainda mais emocionado quando viu a torcida do Curitiba cantando, vibrando. E quando viu o filho dele entrar e colocar uma fumaça lá. Então, um abraço especial para você, Cosme. Minhas portas do Cochanal estão abertas. Ele quer vir aqui, ver uma live da gente ao vivo. A gente vai combinar com ele para ele vir aqui. E a gente torce muito para que o filho dele ganhe o mundo. Faça sucesso no Curitiba. Enche os cofres do Curitiba de dinheiro. E aí ganhe o mundo, porque é um menino muito bom jogador. É isso. E eu tenho um abraço também, cara. A gente está vendo para o Couto Pereira lá. O povo ia parando, a gente no caminho. Um abraço para o Ricardo e para o Foice, que eu encontrei indo ali para o Salte, um pouquinho antes de chegar. E também para o Marquinhos e para o filho dele, o Daniel. E eu quero falar um negócio para vocês, gente. Hoje eu tirei muita foto da torcida lá no Couto Pereira. Bastante mesmo. O pessoal ia passando, o pessoal ia assinando. Você tira uma foto e aí todo mundo quer. Daí você vai tirando um monte. A gente vai postar amanhã, provavelmente, na sequência dessa semana, algumas fotos nas nossas redes sociais. Se eu tirei alguma foto tua nesse jogo e você não vê tua foto por acaso nas redes, me cobre depois. Manda um e-mail para a gente. Entra em contato no nosso Instagram, que a gente dá um jeito de resgatar a foto no meio das... Acho que mais de mil fotos que eu bati hoje, contando o jogo inteiro. Mas muitas fotos da galera também. Foi bem legal. E só faltou a vitória hoje, né? Só faltou a vitória. E o último abraço vai para o Itamar aqui. Ele falou, Ricardo, se não ganhar um abraço, ponto que você quase chorou quando o gladiador falou de voltar. Um abraço para você. E eu queria encerrar essa live com uma reflexão. Vocês sabem por que o manga é o diferencial do Coritiba? Sabe? Alguém sabe ou não? Não. Porque ele desobedece tudo que o Antônio Oliveira quer dizer. Um abraço, pessoal. A gente está de volta aí na live pré-jogo no sábado, na live pós-jogo no domingo. E sexta-feira tem um programa novo no ar. Um grande abraço a todo mundo aí. É isso, gente. Dá-lhe coxa. E aí E aí Obrigado.